E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E pessoal, eu tô trazendo esse vídeo pra vocês, cara, uma notícia muito boa Pra vocês que são fãs de Pokémon, cara O Pokémon GO, ele já tem uma data de lançamento para testes Ou seja, infelizmente, por enquanto, só vai ser no Japão Provavelmente esse final de mês, né Esperamos isso, cara, vou esperar pra caramba Vou procurar pra caramba pra ver se eu acho um vídeo desse jogo Alguma notícia, algo do tipo, né E aqui, cara, está dizendo pra gente preparar, cara Porque vai vir também uma outra versão de teste aqui pro resto de todos os países Então, por exemplo, pessoal Vai ser no final desse mês o teste lá no Japão E aqui diz assim que, tipo, pra você conseguir ganhar essa versão de teste Você tem que entrar no site e se registrar E dependendo de como for, sei lá, eles vão selecionar mais ou menos Não sei Mas 50 pessoas pra poder fazer o teste Provavelmente vai ser muito mais que isso Só tô fazendo uma estimativa bem pequena Mas, enfim, quando eu lançar uma versão de teste pro resto dos países, cara Como o Brasil, mano Cara, vai ser muita gente se registrando Pra poder adquirir a versão teste do game, cara Mas vai ser muito complicado conseguir Caso eu consiga, eu vou trazer pra vocês um vídeo mostrando como que tá e tal Cara, mano A gente tem que esperar, velho Nossa, eu tô muito ansioso, cara Com esse jogo Então, pessoal, acho que eu vou ficando por aqui Esse só foi um vídeo de aviso pra vocês verem como que tá Prosseguindo esse jogo, Pokémon GO, né Eu espero que, cara Eles estão fazendo essa versão de teste Pra tentar melhorar ao máximo Porque o pessoal lá do Japão são sinistros, né Então, vocês sabem como que é, cara Eles vão fazer esse teste, cara Vão ver o que tá faltando Vão ver o que pode melhorar no jogo E vão melhorar com certeza, cara O jogo promete ser Nossa, mano O jogo do ano, cara Então, a gente vai esperar, né Fazer o que Então, galera Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Porque é muito importante Se inscrever Caso vocês não sejam inscritos A gente se vê no próximo vídeo E fui